Bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver Olá infantil 3, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula, né tia Menta? Uma aula bem legal, que a gente vai continuar falando da letrinha A letrinha que está aparecendo aí, que é a letrinha I I de índio Tia Menta I de índio Diga tia Madrena Que dia hoje é a semana, tia Menta? Ah, hoje é quarta-feira É a aula de português Vamos cantar nossa canção? Cantamos felizes a canção do dia Hoje é quarta-feira, é de alegria Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos cantar? Vamos lá! A nossa aula de português, a gente vai continuar falando da letrinha I, se todo mundo já conhece a tia Valdeira. Letrinha I de igreja, letrinha I de índio e letrinha I de iguana. A tia hoje trouxe uma brincadeira bem legal para ver com a tia Valdeira. Eu quero que vocês prestem atenção. Será que eu posso entrar em chão? Muito mais chica, certo? A tia trouxe um dado com as figuras das letrinhas das vocais. Vamos lá, deixa a tia Valdeira. Ó, aqui é um avião, aqui é o urso, a estrela, o índio e a ovelha. A tia vai jogar o dado, a figurinha que cai, a tia Valdeira vai vir a primeira letrinha, tá certo Valdeira? Vamos lá, tia Valdeira. Vamos lá, tia Valdeira. Será que vai acertar? Caiu? O quê? No urso, urso. Começa com qual letra? Letrinha U, essa é a palavra de linha? Letrinha U, urso, eba! A tia vai continuar. Vamos lá, tia Valdeira. Ai, tia Valdem, eu acho que você não vai sofrer essa Será que eu não vou te ir? Caiu no índio Índio Começam com a letra Í É, criançada Índio, comece a letrinha aí Sim Índio Que a letrinha que a gente está estudando, tia Valdem A letrinha E a gente vai jogar outra vez Caiu no índio de novo Letrinha Í Í de índio Agora caiu na estrela Estrela Começam com a letra A É a letra A? Não Não é a letra A? Não É a letrinha É Estrela 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 Começam com a letrinha É Mas hoje, tia Valdem, a gente vai continuar na letrinha I, né tia Valdem? E de índio E de índio E de igreja E de iguana A letrinha I, vamos todo mundo I, a letrinha I, como é que a gente faz? Sobe, desce e faz um pinguinho nela Tia Valdem, a gente vai continuar ensinando a coordenação da letrinha I Tá certo, gente? Ótimo A tia fez três pontinhos A tia vai mostrar aqui E aí, casa, mamãe, né? Isso dá pra você também fazer os três pontinhos, né tia Valdem? Olha aqui As tias usaram um pedaço de isopor Você pode usar uma bandejinha, uma folha A tia colocou três pontinhos, ó O ponto de partida, tá certo? A gente vai subir Descer E fazer o que, tia Valdem? O pinguinho Olha aí, como é fácil Aqui eu formei a letrinha I De Igreja De Índio E de injeção também, tia Valina Nossa tarefinha Igona Olha, a nossa tarefinha está na página 69 Vamos continuar aprendendo a escrever a letrinha I E de que? De injeção Eu acho que todo mundo teve a injeção Ah, eu não gosto de injeção não, tia Venta Mas a nossa tarefinha está só marchando a figurinha Não faz medo, tá certo? Ó, a mamãe vai fazer os três pontinhos Para ajudar vocês E vocês vão fazer, ó Do jeito que a tia ensinou Subiu Desceu E faz o pinguinho E assim faz o restante de toda a tarefinha, tá certo? Eu sei que vocês estão caprichando na tarefinha, né tia Valina? Está na página 69 Vamos lá E de igreja E de iguana E de índio, né tia Venta? É, está aqui o índio O marido do índiozinho, ó Uhul Tia Valina Vamos cantar a canção do índiozinho? Vamos lá, tia Venta Todo mundo acompanhando a tia e com o dedinho, certo? Vamos cantar, ó Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez no pequeno bote E a navega no pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos E os índiozinhos quase, quase viram Mas não viram Então, eu aprendi que í é de índio De igreja E de iguana Um beijo Tchau Até a próxima aula Tchau